O Fred eu acho muito foda, eu não consigo jogar com ele cara lá. Olha, eu saí e ele foi lá. E aí? Não tô vendo o motorzinho não. Tem uma caixinha aqui, ó. Quem é que tá perto do killer aí já? Eu. Eu não sei quem é, mas ele tá atrás de mim. É o Hill? Billy. Deixa eu ligar, mãe. Passou na minha frente aqui na casa. Vou aproveitar e fazer esse... Um troço aqui em baixo. Eu dei uma ferrada no longo. Tá acutiando agora. Agora eu saí do lado do assassino. Tá pegando o motorzinho aqui. Ele aparentemente saiu morrendo. Vou lá pegar o Crespo. Vai lá. Ele saiu pra minha esquerda aqui. Ele foi lá pro meio da rua. Vai narrando aí. Eu tô chegando pela perada. Ele entrou na casa onde alguém tá lá em cima. Eu acho que eu dei a conta. Tá, tô indo aí. Ele tá na porta da casa. Tô indo aí. Se ele passar pelo carro de polícia ali, já me avisa. Eu tô aqui pro lado do cara que tava sofrido. Ele tá lá em cima. Tá. Ele caiu lá. Abre o que ele tá vindo de... Sim. Tá aqui. Tá aqui. Foi reto em vocês aí. Em mim, principalmente? Eu achei que o cara ganhei em mim. Eu achei que ganhei em mim, porque... Eu tenho me derrubado e não. Ah, porra... Era o último, cara. Falta um. Não sei. Não sei. Estunei ele. Preciso que alguém me cure, urgentemente. Fica onde tu está, vê se tu se esconde dele que eu vou na tua direção. Tá, eu estou correndo a pulo aqui, cara. O cara já me deixou... Ele está aqui perto. Acho que tu passou por mim correndo aqui. Tu entrou na casa, né? Não, eu estou nos fundos aqui. Ah, então tá. Tá, ele estava dentro da casa que eu estava, ali na frente de onde vocês botaram o gancho. Pode ficar tranquilo onde tu está. Ele está na estrada, na rua agora. Eu estou cagando aqui atrás de uma árvore. Tá, eu estou meio longe, mas eu estou indo. Estou nessa casa que tu passou, Chris. Estou aqui dentro, aqui no motor. Teco, eu estou indo aí. Fica tranquilo. Cara, tem um motor em um subsolo que eu comecei a fazer ele. Ah, não acredito. Oh, está tendo alguém. Estou chegando aí, Teco. Estou chegando aí, fica, fica, fica. Piquei. Ah. Ah, eu caí já. Por aí. Ah, me achou, filho da puta. Porra, ele tirou a janela, eu caí no quarto fechado, filho da puta. Vamos lá. Valeu, fera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai lá salvar teu amigo, mano, para te ganhar mais pontos. Estou indo lá. Ah, ele já me colocou no rosto. Estou indo lá, estou indo lá, estou fazendo a volta. Estou indo lá. Estou indo lá. Estou chegando. Estou vendo o Cresco segurando. Estou fazendo o virador aqui. Aí, está bom. Na casa? Vamos nessa. É aí que tu cruzou ali por mim e eu tive que encontrar no armário. Ai, mano, já me dá um rio. Cheguei. Vamos, piquinho, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, tá bem, não empurra, haha, que show, formou, valeu, mano. Ah, eu tenho um bingo só de caixa. Quero pegar outra caixa lá. Alguém está em girador? Tem um girador aí na frente da casa, agora metade ali. Tem um aceso aqui. Nessa casa aqui da frente aqui, olha. Me achou? Estou indo atrás de ativo, olha. Ah, tem fio em dois aqui já. Está todo destruído esse girador, mano. Ah, que fio da puta. Conseguiu fugir, Deco? Fugindo. Beleza. Será que eu estou aí para o resgate. Ele que eu não vejo mais. Acho que fugiu. Não, estou acertando nenhum no Fink lá, cara. Ah, eu fui mal. Puta que pariu. Vamos tentar terminar. Vamos, 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 vamos. Gambetei, gambetei. Foi. Beleza, guris, é isso aí. Eu só estou rondando. Está vindo, está vindo. Uau, cruzei pelo lado dele, mano. Já me curei. Me tira uma gambeta furiosa aí nele. Ah, tem um Tatenzinho aqui em cima, olha. Vou destruir também. Bah, eu estou usando uma perk de armadilha, cara, mas esse caçador não tem armadilha. Essa perk de armadilha é muito precisa, não vale a pena. Me tira uma gambeta furiosa. Tchê, eu estou fazendo a volta por fora do mapa, estou só rondando, eu não estou fazendo gerador. Tá, eu vi onde ele derrubou, eu vi onde ele derrubou, calma, calma, eu estou na volta. Ele vai me botar nesse gancho aqui do lado provavelmente. Estou na volta, calma, relaxa. Tchê, você perdeu de mim, você perdeu? Ah, mas é ruim. Você perdeu, você perdeu? Aproveita que ele está me procurando no chão aqui. Relaxa, fica ai, fica ai, ele te pegou, acho, te pegou. Não me viu, mano, não me viu. Tá, vou aproveitar que ele está te procurando no efeito louco e vou fazer esse gerador aqui. Te deixa com uma teta só para te recuperar, Deco. Estou tentando, estou tentando. Está te procurando no efeito louco ai. Tchê, faz o gerador que ele... acho que ele vai desistir, chutou lá o gerador lá, que eu estava fazendo. Agora me viu, agora me viu, agora me viu. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Relaxa o corpinho. Estou na metade desse aqui no meio da rua aqui. Estou ligado, estou chegando. Estou chegando na coab. E aí Vai para que esse minuto já era do lado de sapo no parado Crespo 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 Veia Cachata Ele tá vindo Ai terra que me atrancaste Eu quero ganhar mais pontos Eu quero ganhar mais pontos Eu dei um olé nele ali cara Ele se ferrou O que? Vou estropear aí Deixa, to aqui, to aqui Ele saiu? Estou indo Estou indo Calma, calma, calma que eu acho que ele está ali na rua Ele está olhando pra cá na rua Ai, me acertou Fui muito afobado Vambora, partiu Fui muito afobado, puta que pariu Que merda Eu vi ele findo cara Eu quis ficar mais um pouquinho no motor Eu consigo lembrar, pode deixar O motor da rua está quase na finadeira Vamos colocar no gancho Colocou Estou indo em struggle Já vou entrar em struggle agora Olha, tem um totem bem aqui do lado Eu entrei Ih, caralho, está legado esse negócio Ele foi pra onde? Ele está atrás de mim, está passando por trás de mim agora Está indo pra alguém que está agachadinho perto de um carro verde ali Passou pela rua Deixa eu ver se eu consigo virar aqui Toda vez que eu viro essa porra do falha aqui Esse negócio Ele foi pra rua, ele saiu daqui agora Não vejo não Não, ele está por aqui Deixa eu respirar um pouquinho Ele passou pela minha direita aqui Tá Ó Está aqui na minha frente parado Sim Está correndo pra trás pra frente de mim Ele está aguardando o cachorro Está aguardando 塵 Ok Boa vida, meu vida, meu vida Ai Ahaa! Aaaaaaai! Aaaaai! Aaaaai! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ah! Eu morri! Puta m***a! Cuidado, 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 cuidado! Aaaaaai! Vai, eu fui muito afobado, cara! Eu tava quase terminando o motor e quis que eu me calmei um pouquinho Quando eu saí, eu dei a volta na arma e ele conseguiu me dar uma p*** Ele me perdeu, ele me perdeu. Aproveitem. Aproveitem. Aquele motor ali depois ele bateu, cara, o motor da rua, mas eu tinha deixado ele quase na metade já. Ah, ganhei dezinho. Deezinho, dezinho. Quase foi um ponto de sobrevivência. Quase foi um pontinho. Aquele lado onde eu tava sem o pego, não. Sim, sim, o Crespo terminou. O do subsolo, sim? Aham, aham. O do subsolo, sim? Sim, sim. Tá. Esse aí que tá na rua, eu tinha deixado ele quase na finaleira, mas ele bateu, deve ter voltado pra metade, pelo menos. Ah, que afobado que eu fui, cara. Muito afobado. O que que tu fez, cara? Eu fiquei esperando, porque o gerador tava quase terminando, cara. E eu fui afobado ficar esperando, eu vi ele vindo, eu fiquei olhando pra ele e tentando terminar o gerador, porque eu não vi que ele não ia dar tempo, tinha dado a última coisinha. Aí eu apertei a última, assim, o último reloginho. Eu dei no último reloginho antes de eu sair e sair correndo, assim. Tá ligado. Aí ele já veio de lá correndo com a serra na mão, assim, cara. Aí eu dei a volta na árvore e ele me acertou. O sabraço vai direto, né? Vai pro chão direto. Porra. Aham. Eu já saí correndo dando a volta na árvore, assim, pra não pegar a motosserra e ele me acertou ainda, cara. Que merda, cara. E onde é que ele tá falando isso? É, ele tá perto desse gerador aqui da roupa, que eu tô aqui do lado. Eu tô batendo o coração e eu não vejo ele. Deixa eu ver, eu também não vi ele não, mas eu tô vendo teu coração batendo aí. Eu não tô vendo miser nele nem nada aqui. Pois é, eu tô procurando isso, não vejo, cara. É, ele bateu mesmo, gerador. Ó, o gerador tá estourando, gerador. Deixa eu ver se eu vejo ele passando por aqui, ó. Ó, o cara também tá na rua, eu não tô vendo não. É, eu tô na ponta da rua. Ele tá voltando, ele tá na tua frente. Eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu pulo, ó. Claro que dá pra lá. Uh, aí. Vai, ele é bem ceguinho, mano. Aproveita que é bem ceguinho. Passou reto. Voltou, voltou, voltou aí. Ai, sacanagem. Pensei que ele ia passar reto, mano. Mas eu vi que ele passou e acho que ele girou a câmera e olhou pro lado. Já era pra mim, guris, nem vão que eu vou morrer. Tu já tava estragou? Sim. Fui pego duas vezes. Balanga, balanga, balanga que ele se perdeu. Balanga que ele se perdeu. Mas você trancou, hein. Balanga que ele se perdeu. Aí, aí, fugiu, fugiu, fugiu. Uhuuu. Boa, decou. Ha, ha, mano. Colasso, mano. Aí, aí, aí. O gerador do segundo andar, ajeitaram? Eu tô nesse, eu tô na metade do segundo andar. O gerador do segundo andar. Nem sabe onde é que eu fui, mano. Só ameaça que ele nem sabe onde é que eu fui. Ah, ele tá usando um apertozinho pra dificultar, ó. Ó, se eu acho que é. Vou ajudar aqui, mano. Ele tá vindo, hein. Que massa desse, que massa, mano. Vai, cara. Não sei que ele usou que não bateu o coração. É. Quando tá 85% do coisa, ele vê onde tá e o terror radius dele baixa pra zero. Tem que aproveitar, vou tentar aproveitar e fazer o... Gente, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, mano. Aproveita, aproveita que ele tá fazendo o fim. Um bichinho... Habilidoso. Ele saiu daí? Esse aí o convênio dele, ele foi pra lá. Ah, ele te pegou sem te bater, ô... Tem que bater. Ele me pegou, tem que pegar dos cabelos. Porra. Tá, não tô vendo ele lá. Me viu, me viu, me viu, me viu. Tem uma... Tem um rolê que dá pra fazer ele por baixo também pra fugir, né? Que desce pela escadinha, dá a volta ao contrário e só pela escadinha de novo. Aí, tá vindo ele aí, tá vindo ele aí. Valeu, valeu aí, mano. Aí passa mais tarde. Aí, aí... Essa raminha daqui tá fera, meu, esconderijo. Merda. Putz, tu já tava no struggle, Crespon? Sim, sim, eu já era, eu já era, eu já era. Cara, deixa eu ir, mano. Pode, 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 pode que ele tá bem seguindo. Tá terminando aí, Teco? Não, eu comecei uma. Tem um lá no segundo andar da casa que tá quase no fim. Ele tá quase no fim. Aê, vai, 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 ai... Ai, não acredito, cara. Ah, não pegou nenhuma merda, né? Tu viu ai cara? Feito quase cara! Feito quase mesmo, puta! Tá vindo ai, tá vindo, tá vindo! Ó, nossa porta bem na frente de vocês ai, vocês viram! Eu pedi a serra pra ele, eu pedi essa quantidade, tá? Passou pelo meio dele AAAAAAAH! Fai de uma égua! Cara, ele tá dando a volta no deck, procurando o deck Ele tá dando a volta ai, a gente procurando Ele tá vindo pra fugir, se ele não te ver mais ai, maravilha! Acho que ele me perdeu Ele tá procurando o deck, cuidado! Ele tá atrás de ti Você viu? Abre fora! organisations Peguei! 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 Eu tô venciado, nossa Levantei Aí Tô indo lá na casa Não te viu, não te viu Te perdeu as putas, acho que ele te viu Ele tá atrás de copo Termina aí Deco, que eu me fui Onde é que tá aquele maldito sapão Eu acho que tá perto do Deco ali Exatamente onde eu tô Tô indo aí Deco ele tá aqui Eu vou esconder Nossa ponta atrás de ti ali no motor Ele tá me acampando aqui Tá até acampando Onde que era que ele... Ele tá esperando o turno imersal Tá Já perdeu Já perdeu Puta, bateria do motor até zerar o motor Ele já me perdeu Ele já me perdeu Tá me procurando aqui Teco Vai me achar Eu me viu, mano O corvo faz barulho quando ele passa e não me escuta chorar, não me engano Tá indo aí Teco, tá indo aí Eu não quero sair dessa região por causa do alçapão ali Ele tá aí na frente Ele tá aí na frente o sapão É Eu não me lembro agora se ele tava perto do motor Ele tá atrás de ti ainda Você perdeu Você perdeu, te perdeu, te perdeu já Você perdeu Você perdeu Tu não consegue ficar de pé Não consigo Não consigo Ele tá bem Teco Ah Ah Ele sabe onde é que tu tava Ele sabe onde é que tu tava Ele parou só pra ver mesmo se tu tava ali E como é que tu tava, eu acho Se tu conseguisse dar uma pampeta e me curar ia ser massa Mas eu acho que eu já vou morrer Eu tô tentando Eu vou tentar levar ele pra mais longe possível aqui Teco Beleza Tu lembra onde tá né Sim, mais ou menos sei Ele tá pra trás Tá naquele gerador da ponta reto onde tu tá Morri Aí Pra onde é que ele foi Não sei porque ele já não tava mais em mim Voltou É lá onde tá a nossa porta É Tá pra lá na frente da porta Tchê, se tu for lá na rua e fizer aquele gerador Ele não vai viver eu acho Ou na casa, na casinha, melhor fazer da casa Eu até gosto pra sair fora depois da casa Vai tri rápido até aí É, da casa tem que dar uns pulos nas janelas Tchê, ele tá aí, ele tá aí Vai, 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 vai Ae, tá abandonando, nossa Ai Aí, agora vai... Ai, corre, 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 corre Na frente do motor. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Ali, ali, ali! Na frente do motor. Ai, ai, ai. Pula! 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 Tchau, Norglim! Pula! Pula! E a gente conseguiu um troféu. Consegui um troféu, quebrilho! Obrigado.